Descubra um mundo repleto de força e poder além da nossa imaginação. Prepare-se para uma jornada impressionante pelos reinos da natureza, onde os limites da força são desafiados e os animais mais poderosos revelam seus segredos. Apresentamos a vocês os oito animais mais fortes do mundo, criaturas capazes de façanhas extraordinárias que irão surpreender e fascinar. Desde os gigantes imponentes até os mestres da resistência, essas criaturas incríveis nos mostram que a natureza possui seus próprios super-heróis. Prepare-se para ter sua mente explodida e sua admiração despertada enquanto testemunhamos a grandiosidade da natureza em toda sua glória. Pronto para essa aventura sem igual? Aperte o play e deixe-se maravilhar por essas forças da natureza que desafiam toda e qualquer explicação. Em oitavo lugar começamos com ele. Formiga Cargueira. Apesar de seu tamanho diminuto, a formiga cargueira é conhecida por sua força incrível em relação ao seu próprio peso. Elas são capazes de transportar cargas muitas vezes maiores do que elas mesmas. Essa força relativa é possível graças à sua estrutura corporal adaptada e a uma incrível coordenação entre as formigas que trabalham em equipe. Em sétimo lugar, Tigre de Bengala. O Tigre de Bengala é o maior felino do mundo e também é conhecido por sua força impressionante. Esses tigres têm músculos fortes e são capazes de derrubar grandes presas como veados e búfalos. Seus membros dianteiros poderosos lhes permitem saltar longas distâncias e dominar suas presas com facilidade. Quem aí está ansioso para saber o primeiro lugar? Comente aqui abaixo se você já sabe o primeiro lugar. Continuando. Em sexto lugar, Urso Pardo. Urso Pardo é um dos maiores carnívoros terrestres e possui uma força incrível. Esses ursos são capazes de arrancar árvores e mover pedras com facilidade. Sua força muscular é essencial para escalar montanhas, cavar tocas e capturar presas. Calma pessoal! Vocês estão ansiosos para descobrir qual animal ficou em primeiro lugar, mas antes, vamos dar uma pausa e pedir para vocês deixarem aquele like no nosso vídeo. Isso é extremamente importante para continuarmos trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Agora, vamos revelar o quinto lugar. Leão. Embora não seja o animal mais forte em termos absolutos, o leão é conhecido por sua força e poder impressionantes dentro do reino animal. Os machos são maiores e mais fortes do que as fêmeas, e sua força é especialmente evidente durante a caça em grupo, onde podem derrubar e dominar grandes presas. Agora, vamos revelar o quarto lugar. Rinoceronte. Rinocerontes são animais maciços e resistentes. Eles podem pesar várias toneladas e possuem corpos fortes, que lhes conferem grande poder. Os rinocerontes também têm chifres poderosos, que podem ser usados para defender-se contra predadores ou em disputas territoriais com outros rinocerontes. E finalmente, o terceiro lugar vai para ele. Crocodilo de água salgada. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo e tem uma força de mordida incrível. Sua mandíbula é capaz de exercer uma pressão de até 3.700 psi, o que lhes permite capturar e dominar presas grandes como búfalos e zebras, arrastando-as para a água. Já estamos próximos de revelar o primeiro lugar. Calma, calma, número 2. Gorila. Os gorilas são primatas poderosos e robustos. Os machos podem pesar até 200 a 250 kg e têm uma força muscular impressionante. Eles usam seus músculos desenvolvidos para deslocar árvores, construir ninhos e demonstrar seu domínio durante exibições de força, como bater no peito. Finalmente chegou a hora de revelar o primeiro lugar. Elefante africano. O elefante africano é o maior animal terrestre do planeta. Esses gigantes possuem uma força incrível, capaz de derrubar árvores e até mesmo virar veículos. Seus poderosos dentes, conhecidos como presas, podem pesar até 100 kg cada e são usados para cavar, lutar contra predadores e obter alimentos. Quem conseguiu acertar o número 1? Deixe aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like no nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Fui e obrigado.